O projeto de lei 3.677 da Comissão Extraordinária das Barragens, o projeto de lei 4.355 do governador Fernando D'Amato Pimentel, o projeto de lei 4.665 também do governador Fernando D'Amato Pimentel e o projeto de lei 4.666 também do governador Fernando Pimentel. Os meus pareceres, ou meu parecer, contém a redação final das proposições de acordo com o texto da matéria aprovada durante a sua tramitação. Colocamos em discussão, em votação, os deputados que aprovam o Pimentel como se encontram estão aprovados. Bem, a presidência agradece a presença dos nobres colegas, desejando a todos um Feliz Natal, um Ano Novo, a nossa assessoria técnica, pelo excelente trabalho que tem emprestado a essa comissão. Encerra-se os trabalhos. E fica desconvocado das 18 horas e de todas que, porventura, não tenhamos... Encerramos os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.